Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha só da coisa linda. Olha só. Calma, bebê. Calma que eu não vou tomar o filho de vocês. Olha, gente, eu amo tudo isso. Meus amores. Olha só da coisa linda. Onze, Patrícia. Eles ficam com medo. A mãe fica com medo da gente pegar. Eles são onze filhinhos. É agora. Agora tem outra aqui também. Que ela inventou, minha gente. Inventou de, sabe, loucura dela. Mulher, você é louca. Você é muito doida, mulher. Muito doida em inventar de parir. Aí, ó. Então, eu acho que tem filho aí. Por quê? Se tem uma casca de ovo aqui, seca. Se tem, é porque tem filhos. Ela é muito... Ela é boazinha, né, Vinícius? Deixa mamãe ver. Deixa mamãe ver se tem filho. Deixa eu olhar. Deixa mamãe ver. Vixe, vixe, vixe. Tem um ovo lá. Tem que olhar aqui. Eu acho que tem muito... Ai, tem muito morto. Hã? Tem... Tem... Morreu no ovo. Tem que tirar aqui, rápido. Passou do tempo, né? Minha gente, essa galinha não tirou nem o filho. Ela é muito, é ruim. Assim... Quero dizer ruim, porque, assim, tem galinha que é boa. Que tira mesmo. E ela não tirou nenhum, 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 nenhum. Não sai. Ela é esquisita. Mulher, tu é muito devagar. Não ajuda os filhos a nascer. É toda esquisita. Faz isso não, mulher. Faz isso não. Pois é, meus amores. Eu vim só mostrar isso aqui pra vocês. E mostrar essa lindeza. Só que eles... São muito assustados. Ó, o outro passou pro outro lado e não sabe voltar. Mas antes de voltar, ele volta. Pois é isso. Pois é, meus amores. Aqui é o nosso portãozinho que nós colocamos. Ó. Aqui é a nossa casinha. E... E... E é isso. Aí a gente vai murar depois, se Deus quiser, aqui. Ó, ficou assim. É muito bom, porque é calmo. É tranquilo. Ó, que lindo. Ó, que lindo. Essas plantas aí. Ó, que lindo. Essas plantas aí, a noite, pessoal. Elas dormem. Fica bem murchinha a noite. Interessante, né? Muito linda. E é isso, meus amores. Então, um beijo. Fiquem todos com Deus. Fala por aqui, se inscreva, curta, comenta, compartilha. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.